E a sua casa, com todos os passados desse ano que você foi crescendo, você foi enchendo a sua casa de coisas, né? E por onde você entra na sua casa, você encontra caixas empilhadas, você encontra sacos de lixo, você encontra um monte de coisas que às vezes você nem usa e coisas que não te agradam, mas você deixa lá na sua casa. Agora imagina só, você entra na sua casa, você está ali, será que você se sentiria bem andar e ver lixos e caixas por todos os lados? Eu acho que ninguém se sentiria bem. Então o que você faz quando você não se sente bem em casa? Você vai procurar se distrair lá fora, porque você não está bem dentro da sua casa, né? E aí você pensa, ah, ok, então talvez se eu comprar um móvel novo, eu vou me sentir melhor nessa casa. Aí você vai lá e compra um sofá. Só que quando você chega com esse sofá na sua casa, você não consegue colocar o sofá lá dentro, porque você não tem espaço. Você tem caixas empilhadas pra todo lugar e lixo pra todo lugar, né? E aí você fica triste, né? Porque você não consegue sentar no seu sofá. E aí você acorda, você fala, aham, se eu limpar algumas caixas ali naquele cantinho, talvez eu consiga colocar o sofá lá. E aí você tira. Em vez de você se distrair lá fora, você vai tirar um tempinho pra ficar na sua casa e limpar umas caixas que estão lá na sua casa. E aí você conseguiu colocar o sofá ali naquele cantinho. E aí você senta no sofá e se sente confortável. E aí você começa a realizar, aham, que legal, eu consegui colocar um sofá. Então, talvez se eu comprar um outro móvel, talvez uma cama agora mais confortável, eu vou me sentir melhor ainda nessa casa. E você, ao invés de se distrair lá fora, né? Com outras coisas pra não ficar na sua casa onde você não se sente bem, você começa a cuidar da sua casa. Você começa a limpar os lixos, sabe? E quando você menos espera a sua casa, está com um espaço maravilhoso e você começa a colocar coisas que te agradam nessa casa. E sabe o que vai acontecer? Você não vai mais precisar ir lá fora pra você se distrair, pra você se sentir bem procurando coisas lá fora. Você vai querer ficar na sua casa com você sozinha, porque a sua casa vai estar limpa. Todo o lixo, toda a tralha, todas aquelas caixas empilhadas, elas vão ser retiradas dessa casa. E você vai começar a encher elas de coisas que te fazem feliz. E o esquema 23, na verdade, não é nada diferente disso. O esquema 23, na verdade, ele vai ajudar você a limpar a sua casa, que é o nosso corpo, né? Muitas vezes a gente quer alcançar coisas novas na nossa vida, por exemplo, a paz. Muita gente está em busca da paz, né? E as pessoas querem paz, mas elas não conseguem obter a paz, porque elas têm tanta coisa aqui no coração, é tanto lixo, tanta tralha na alma dela, que ela não consegue trazer a paz pra dentro de si. Ou ela quer amor, ela não consegue sentir esse amor por causa das tralhas que estão no coração dela. Então o esquema 23, essa frase que eu acho muito linda, né? Um novo eu para uma vida nova, é exatamente isso. O esquema 23 ajuda você a tirar essas tralhas do seu corpo, da sua alma, do seu coração, da sua mente, para que você consiga trazer coisas novas na sua vida. Para que você consiga ser um novo ser, né? Para você alcançar uma coisa nova, você tem que fazer algo novo, né? Você não pode continuar com a mesma vida que você teve até agora. Então é por isso que eu tenho essa frase tão poderosa, né? Que veio de uma inspiração divina, na verdade. Um novo eu para uma nova vida.